Salve família, eu sou o Ceno e sejam bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. Como é que vocês estão família? Espero que todos vocês estejam bem. E trofa, no vídeo de hoje, como vocês viram na descrição, a gente vai estar trazendo mais uma vez aqui Team Wolf no canal, mano. Porque eu tô muito no hype pra assistir o filme de Team Wolf e o Adam disse que ele vai sair agora, esse ano, tá? Em 2023. Eu acho que ainda não tem a data prévia, mas mano, vai sair esse ano e eu tô num hype absurdo. Porque eu gostei muito de Team Wolf, você é louco? Lá tem um style, trofa. Meu personagem favorito, porque, mano, sinceramente, velho, o cara é de outro planeta, meu parceiro. E a gente vai estar reatidando o canal do meu mano, nós, demorou? Só lembrando, família, o canal dessa lenda fica na descrição, mano. O cara é bravo, esqueça tudo, humilde, você é louco, filho? Falar em humildade tá falando no cara, tá? O cara é zica. E se você é novo aqui, família, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, vem fazer parte da família, demorou? É nós, falando, tamo junto e partiu, bora ver as mitais de um wolf, foi só boa, hein? Vem comigo, família, sem mais enrolação, partiu a mais um vídeo. Sei que, rapaziada, só queria pedir pra vocês passarem no meu canal 2, mano. Que eu vou começar a postar bastante vídeo lá, mano. O canal 2 é bruto, o nosso canal dele é muito bom saber, ele faz resumo de filme sério, resumo, é muito bom, mano. Eu gostei, velho, do resumo dele. Ai, que bagulho. Porque só com eles bem perto eu posso fazer isso. Ficou uma nuvem negra, tá ligado, senão que é filme, mano. O que é isso? O que significa? Significa que houve uma troca de donos. Eu não entendi. Mano, eu sei que foi bravo, tá ligado, aqui, o que ele fez, mas eu não entendi. Tipo, houve uma troca de donos, eu acho que ele começou a comandar, não era dele, tá ligado? Tipo, os aliados do cara ele começou a comandar. Eu acho que é isso, mano. Bravo, bravo, mas eu não entendi, tá ligado? Não entendi essa. Tá precisando do aplicativo para assistir filme séries. Mas esse da lista é muito simples, tá ligado? Eu tenho aquela dica pra vocês. Dá a dica pra nós, mano. É um aplicativo de filmes e séries e diversos animes da atualidade. Além de poder ver os jogos da Copa do Mundo. Então tu vai ver o menino Ney jogar e dar aula. Isso é totalmente gratuito. Você não precisa pagar nada, nem criar conta. É só baixar o aplicativo e se divertir. Tá esperando o quê? Baixa aí, pô. Baixa aí, pô. Eu preciso poderar um poder assim. Foda dessa mulher, eu acho louco, mano. Tipo, se ela é cinésia, sei lá. Eu deveria ter arrancado a sua cabeça. Nossa! Caraca! Mano, a mitagem ficou muito zica. Sabe por quê? Porque o Noys colocou a voz dela lá de fundo, gritando, tá ligado? Literalmente gritando. Eu deveria ter arrancado a sua cabeça. Mas fica assim. Como se a pessoa tivesse se arrependido, tá ligado? Quer dizer, ela se arrependeu e a mulher foi lá. Vai, vai. Tchau, 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 tchau. Agora, agora... Você não sabe com quem está lidando. Eu sou o Malfa. Eu também. Nossa, senhor. Mano, arrepiei, velho. Mano, olha isso. Eu sou o Alfa. Eu também. Nossa, velho. Que isso? O verdadeiro Alfa. Pode chamar a Melissa Macau, por favor. Ah, mano. Agora eu acho que eu entendi esse negócio. Ele dizendo que ele era quem comandava agora. Eu acho que ele está comandando agora esses bagulho aí das trevas, tá ligado? Mano, eu acho que ele está comandando agora esses bagulho aí que está do lado dele, mano. Nada inteligente de vir sozinhos. Coiote, raposa, nove caldos. Trouxeram um lobo para a minha casa? Trouxemos um alfa. Eu trouxe logo um alfa. Aí você se acaba, mano. Muito zica. Muito zica. Styles é zica. Essa aqui eu vi. Essa aqui é muito... Essa aqui é muito brilhante. Brilhantes. Como isso é possível? É raro. É uma coisa que acontece há 100 anos, mas... De vez em quando, um beta pode virar um alfa sem ter que roubar ou tomar o poder. Se chama verdadeiro alfa. É alguém que se transforma puramente por força de caráter. A verdadeira força de vontade. Eu acreditei. Mano, aquele bagulho da sombra no chão é muito foda, mano. Eu sou muito foda. Quero ver do que você é foda. Que jovem. Como você fez isso? Eu sou um alfa agora. Eu sou um alfa agora. Desculpa que eu sou meta. Vou sempre oprimido e agora oprimir você. Tá ligado que assim um alfa sempre vai ser. Nossa senhora, eu sou é rimadão. Eu sou rimadão. Mano, essa mulher aqui também. Eu vi essa mitagem, mano. Essa mulher aqui. Mano, ela é a mulher da telecinese que eu falei, velho. Essa mulher é muito absurda. Muito absurda. Ela é absurda. Mano, até agora. Todas as lutas corpo a corpo que eu vi, ela ganhou todas. E sempre ela lutava com mais de um inimigo. Ou seja, ela é muito brava, mano. Você acha que o Styles, o Styles, magricelo e indefeso é o Nogetsune? O Espírito Poderoso, o Diopo Escuro? E aí você acha? E aí você acha que é ele? Eu acho, tá? Eu só acho. Eu não tenho certeza. Perdezo, perdezo, sabe? Eu te conheço. Eu sei o que você é. É um fanático. Me conhece. Você nunca viu nada como eu. Eu sou o alfa dos alfas. Eu sou o ápice de todos os predadores. Eu sou a morte que destrui todos os mundos. Eu sou o lobo demônio. Peraí. Mas agora me deu uma dúvida. Quem é mais forte? O verdadeiro alfa ou esse aqui que é o lobo demo, tá ligado? Agora eu fiquei em dúvida. Eu fiquei doente por seis anos. Tenho na dúvida agora. Eu lamento. O verdadeiro alfa eu acho que é... Eu estou a você, Alyssa, mas essa desculpa... Não me pareceu sim. Mano, agora bateu essa dúvida, família. Quem é mais forte? O verdadeiro alfa ou o lobo demo, tá ligado? Que é um alfa também. Porque eu acho que o verdadeiro deve ser... Olha o verdadeiro alfa. Eu acho que esse cara aqui é beta, tá? Eu acho que ele é beta. Por que eu fiz isso? Eu sou um alfa. Eu sou um alfa. Ai, ai, ai. Tchá, tchá, tchá. Tuma, 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 tuma. Só por dar a mão. Só por dar a mão. Tá, eu. Para encontrá-los, precisamos da sua ajuda. Atrás dela. E se ela levar você, como levou os outros? Sem querer ofender, mas qual a diferença entre você e ele? Eu tenho uma 45. Caraca, mano. Eu fico imaginando o que essa 45 é capaz de fazer, velho. O que o cara pode confiar numa arma? Essa arma tem que ser absurda, tá? Muito absurda. Ó o pessoal, tá? Tem que ter o soco de uma punch ali dentro. Não importa o que isso eu fizer com a cor dos meus. Eu acho que é tipo isso, velho. Não vai mudar a cor dos meus. Então permita-me. Ah, mano. Caraca, velho. Se ele matasse aquela mulher, o ojo dele ia mudar de cor. Mas o cara ali, fi, tá nem aí põe dele, tá? Pode ficar branco. Ele só quer matar. O cara ali é mais doido, irmão. O cara ali é... Traz a manrita. Que duido, é, pessoal? Mano, é sério isso? Esse cara que peitou... Mano, esse cara que peitou... Pelo que eu não sei se é... Não sei se eu vi direito. Deixa eu voltar bem aqui, mano. Calma aí, bro. Calma aí, calma aí. Pelo que eu entendi, ele peitou o Alpha, tá ligado? Mano, se parece muito o Alpha. Eu acho que é o Alpha. E ele levou, tipo, o Alpha e a Coyote, se eu não me engano. Muito easy, velho. Muito easy, tá? Muito easy. Porque o verdadeiro Alpha, mano... O cara é brabo, mano. O cara é zico. O cara é um monstro entre os monstros, tá ligado? Mas pelo que eu vi ali, mano... O cara peitou eles dois assim, ó. Suave, suave. Tchá, 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 tchá. Ó, nem suei. Tipo isso, mano. Muito easy. Mano, quem te acho é aquele cara? Agora o bagulho pegou fogo, tá? Agora o sistema é outro, tá, meu parceiro? Mano, velho. Só me tá de braba, nóis. Mano, maceto, irmão. Cê é louco. Máximo respeito, sua lenda. É nóis, família. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, o canal do Mano Nois na descrição. E, velho, que série braba, tá? Eu não imaginava que eu ia gostar tanto assim de Team Wolf como eu tô gostando. Família. Caraca, stylezinho. É style, né, família? Eu sou o Margui. Bora, dá-lhe, dá-lhe. Fé em Deus. Nossa criança da favela. É nóis tamo junto. Fuuu. Thank you, like a bitch. Am I the one of your...